A BOLA JÁ VAI ROLAR Na tela, quem tem a missão de fazer esse estádio explodir. O esquema tático é o 5-3-2. A opinião é de Caio Ribeiro. Sem a bola é um esquema defensivo muito sólido. O desafio aqui é no ataque. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Você abre os laterais e dá uma congestionada no meio. É o estilo, Caio. Jogar lá em cima, marcar alto, pressionar bastante. Acho que vai ser assim hoje de novo, Caio. E esse estilo de jogo combina com essa equipe. O adversário precisa tomar cuidado para não bobear. E ser surpreendido pela pressão na saída de bola. Com o primeiro toque na bola, vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Carrinho desastroso, mal calculado. Pode até sair o vermelho. E o árbitro mostra o cartão. E é cartão vermelho. Já no comecinho do jogo. Dilane, cartão vermelho não tem hora. Foi uma jogada desleal. Correto, tá certo o árbitro. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Corta o passe. Chega bem, recupera a bola. Chega a marcação. É só lateral. Bom corte. Eles vinham com perigo. Bola para fora. Arremesso marcado. Sem marcação. Sai com o bola e tudo. Vai onde, meu filho? Bateu. Bateu. Pega o goleiro. Pega o goleiro. Nenhuma dúvida. É só tiro de meta. Bateu. Coração. Bateu. Bateu. Tá. Bateu. 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 Corta a defesa. Foi bem, estava ligado. Omar Mascarell. Desce para o ataque. Bola enfiada, tem chance. Não entra. Boa defesa. Salva grande chance, Desvia. Descida para o ataque. Bola de pé em pé. Qualidade, precisão. Calma. Boa defesa. Não deixa entrar. Escanteio Está na área Afasta mal o cruzamento Tem ataque ainda Tem goleiro Aqui não Vamos ter mais um escanteio Escanteio cobrado Atenção Tira mal a bola do cruzamento Segue o ataque Está aí Apito final Acabou o primeiro tempo Daqui a pouco tem mais bola rolando Vamos nessa 45 minutos finais Jogo para ele Placar igual até aqui Omar Mascarell Omar Mascarell Bola por cima Bola por cima Boa visão Vai bem Desarma na defesa Só para campo Para jogar O time toca Quem tem a bola Duas Tem substituição Vindo aí Preferiu a bola curtinha Corta a defesa Corta a defesa E ainda É agora Para fazer Mata o ataque Afasta o perigo A gente passa da metade do segundo tempo São 25 Temos mais 20 pelo menos Para a bola rolar Sobra campo Sobra campo Vem o contra-ataque Nananina não De graça Meu filho Interceptado Era bom o lance Esse pode ser o último ataque Eles ainda tentam a vitória Domina Está na área Está marcado Defende Sem muitos problemas O time toca Toca com precisão Sem pressa Cabeça no lugar Bola no chão Bloqueia Trava a bola Chega bem na área E corta Olha lá Canto alto À esquerda Está acabando o jogo Última volta Do ponteiro Do relógio Apita o árbitro É fim Do segundo tempo Tudo igual No placar É É É É É É É É É